O PL do combustível do futuro foi aprovado pelo Senado com emendas que mudam o marco legal da geração distribuída. Uma delas aumenta para 30 meses, o prazo para que minem e microgeradores, que ainda mantém a isenção de encargos, comecem a injetar energia na rede. Hoje, esse prazo é de 12 meses. O Ministério de Minas e Energia espera que o projeto, que volta agora para a Câmara, seja aprovado ainda este ano. A relatoria na Câmara deve seguir com o deputado Arnaldo Jardim. O Senado aprovou o PL 3027, que institui o Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono. O conteúdo havia sido vetado do marco legal do hidrogênio por não indicar fonte de custeio do Programa de Subsídios para a Cadeia. Entre outros pontos, o texto define limites globais para a concessão de créditos e determina critérios de elegibilidade para as empresas. A emenda determina que o percentual do crédito fiscal concedido poderá ser inversamente proporcional à intensidade de emissões do hidrogênio produzido e estabelece multa em caso de não implementação do projeto de desenvolvimento. A ANEL informou nesta quarta-feira que fez uma revisão no patamar da bandeira tarifária acionada para este mês de setembro. Com a revisão, a bandeira vigente neste mês será a vermelha patamar 1 e a cobrança adicional será de R$ 4,463 para cada 100 kWh consumidos. A redução do patamar da bandeira vermelha ocorreu após a correção de informações do Programa Mensal de Operação de Responsabilidade do ONS. A ANEL também informou que serão instaurados processos de fiscalização para auditar os procedimentos dos agentes envolvidos da definição do PMO e o cálculo das bandeiras. No jaule desta semana, o podcast de Energia do Jota, que vai ao ar sempre às terças-feiras, debatemos o papel das hidrelétricas para a geração de energia no Brasil. Mesmo com as mudanças da nossa matriz elétrica, a presidente da Associação Brasileira de Empresas Geradoras de Energia Elétrica, Marisette Nadal de Pereira, falou sobre o papel estratégico das hidrelétricas para a segurança energética. As hidrelétricas, elas produzem energia a partir de uma fonte renovável limpa, sem emissões significativas de gás de efeito estudo, o que contribui significativamente para a redução da pegada de carbono no Brasil, por estarem espalhadas em todo o país, em regiões com regimes hidrológicos complementares e pelos preciosos reservatórios. As hidrelétricas têm capacidade de gerar energia de forma contínua e prevencível, oferecem uma base confiável para o setor elétrico, assegurando a segurança energética, que é o bem mais precioso para o país. Para o país, independência e segurança energética são os bens mais preciosos aí que a gente observa hoje em relação ao mundo, tá? E para ficar de olho na próxima semana, seguimos acompanhando as discussões dentro do governo sobre as novas diretrizes para o programa Gás para Todos. Esta foi a versão Pocket do Jauro, um podcast do Jota em parceria com o INTÉ, Instituto Brasileiro de Transição Energética. Até a próxima!